Pronto, gente, voltei aqui. O Instagram passou uma hora, ele começa a derrubar, tá? Vamos lá. Então vamos recapitular as previsões aqui, tá? A primeira previsão que a gente fez é um homem mais moreninho, assim, de pele, falecendo, tá? O Davi intuiu que é jogador de futebol ou alguém da mídia. Eu intuiu que é a traição, o homem vai trair a mulher e a mulher vai gritar em jogador de futebol. Tem a traição ali, tá? Onde a mulher vem fazendo escândalo na mídia. A outra previsão que a gente viu é algo que... Das torres tortas da Itália, que pode acontecer algo. Aqui eu também vi um cemitério de uma criança, de criança sendo encontrado, trazendo pavor na mídia. Aqui também vi... Deixa eu ver o que apareceu aqui pra mim. A sensação que eu tenho, gente... Eu não sei, tá? Mas eu vou falar o que eu vejo pra vocês, tá? É como se... Deixa eu ver... É... Gênio, acho que foi, não tô, quem morre é o jogador. Xai, acabei de fazer o pix Adeníria. Deixa eu anotar aqui a dona Adeníria. A dona Adeníria? Finalmente. Adeníria, 6 do 5 de 65, peraí. A dona Adeníria, 6 do 5 de 1965. 65, tá? Depois a gente já passa, vamos terminar as previsões. Gente, eu falei mais moreninho, vocês não vão, né? Surtar, achar que eu tô sendo racista, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Outra coisa aqui que eu vejo... Eu vou falar uma coisa assim pra vocês que pode ser bem... Bem difícil de aceitar e de ouvir... Mas eu consigo ver nitidamente, tá? A morte de um cantor sertanejo que vai abalar mais uma vez o mundo. É como se... Vocês já perceberam que todas as pessoas que estão no auge da carreira... Tipo Marília Mendonça... Teve aquele outro Gabriel Diniz, não era? Parece que os Mabonas Assassinas... Todas essas pessoas que estão no auge... Dá a sensação que... Não sei, né? Só que esse homem, ele tem um pacto. Ele tem um pacto com coisa ruim. E ele vai perder a sua vida. Eu não consigo... De verdade, eu não consigo visualizar que maneira que ele vai... Esse homem, ele é o quê? Sertanejo? Sertanejo. Ele é... Eu vejo ele como... Ele tem um barba para ele... Claro. Tem. Então, eu vejo ele... Eu já vou atender você, tá? Danira. Eu vejo ele perdendo a sua vida e isso chocando o mundo. Outra coisa que vai acontecer que me preocupa muito, gente. Eu vejo como se fosse... Uma grande emissora de televisão... Levando um processo... Por conta de algo relacionado a mulheres. Tá? Não sei por que que agora me veio muito Léo Dias na cabeça. Léo Dias, aquele jornalista, sabe? Davi, tu já vai ler. Não? Não. O Davi nunca viu, porque ele não acompanha, né? Léo Dias. Vamos tirar uma... Ah, tá, já. Aquele lá, que trabalha com coisas de fofoca, né? Ah, tá, já vi. Deixou o quê? Não, ele é da Metrópolis. Agora ele é fofocólico, né? Léo Dias. Acho que eu já vi. Léo Dias, vamos ver. Ah, tá, tá. Léo Dias, vamos tirar. Meu Deus, eu senti uma energia assim do Léo Dias sugado. Tô com muita dor nas costas. É, eu acho que ele sente muita dor nas costas, porque tem alguém sugando. Sugando. Calma aí, deixa eu recapitular aqui. Meu Deus. Guri? O Léo Dias? Ó, alguém que vai embora. Notícias em breve de alguém que vai embora. Gente, o Léo... Eu o quê? Agora que eu fui ver tuas cordas... Nossa, eu acho que... Meu Deus, eu tô chocada. Eu não sei por que me vem na intuição Léo Dias e apareceu caixão, cruz e foice. E pra ti apareceu a carta da morte e o quê? E notícias que vem em breve... Aqui, ó. Isso aqui, isso aí é o contrário aqui, ó. Notícias que vem em breve e alguém que vai embora. Meu Deus, eu fiquei preocupada agora, gente. Que horror. Mas é por causa de o quê? Será alguma veia entupida, alguma coisa assim? Deixa eu ver por aqui. O problema, gente, é que essas pessoas... Tu tenta avisar, né? Ele é casado? Na verdade, ele é uma pessoa... Eu não sei se ele é casado, mas ele é... Como ele tem um relacionamento com um homem, mas talvez... Ele não expõe muito isso na mídia. Eu vejo traição. Traição vindo à tona? Espero que ele é maior ou menor. Léo Dias, cuidado com traição. Eu não sei, gente, mas eu tive a sensação de perigo iminente dentro desses três anos pro Léo Dias. Então, cuidado. O pessoal tá pedindo pra tirar a carta pra Virgínia. Ele usa alguma coisa de droga ou bebida? De droga ou bebida? Na verdade, ele usava. Então, aqui aparece... Olha, ele nem sabe, Davi, quem é o Léo Dias, tá? Pra você ter uma ideia. Apareceu o consulente, ou o consulente, e o vício, ou o vício, e o consulente. E aqui aparece o caminho distante pro... E ele tá usando ainda coisas? Acho que sim, talvez ele morra por alguma overdose. Vamos ver sobre a Virgínia, que o pessoal tá pedindo? Gente, eu fiquei preocupada porque eu falei moreninho de pele, que a pai da pessoa... As pessoas acharem que é... Daqui a pouco o Davi sai, né, gente? Porque, senão, ele já é... O pessoal vai dizer... Começa a encher o saco dizendo que eu tô usando a peça. Vamos fazer só mais a Virgínia e ver depois a... Eu tenho que atender a moça aqui também, né? Vamos atender a aula aqui, a Dona Adenira, 6 do 5. Depois a gente faz a energia da Virgínia. Vamos dar prioridade pra vocês. A Virgínia não é importante, né, gente? O importante são vocês. A Dona Adenira. Dona Adenira, uma traição vindo, tá? Infelizmente, aqui ficou muito claro. A carta da cobra, os pensamentos confusos. Mas, eu não sei se tu tá, Dona Adenira, esperando uma resposta de alguma herança, alguma coisa. Vai vir prosperidade pra ti de uma forma muito abundante, através de um papel de justiça. Ou aposentadoria, talvez. Talvez até uma herança dessa pessoa que foi embora, né? Dá uma sensação aqui que... Que a senhora é uma pessoa muito boa, Dona Adenira. Que a senhora tem feito pelos outros coisas, tipo assim, que... Só Deus vê, sabe? Parece que a bondade as pessoas não vê, né? Mas Deus vai... Quando a pessoa mulher, que é uma médica, algum tipo de espiritualidade, ou ela faz oração... Tá. Dona Adenira, a senhora faz algum tipo de benzimento, de oração, deu o terço. Porque aqui mostra nitidamente, tá? A senhora fortalecida na fé. E o espiritual manda te dizer o seguinte, que... Nunca... A gente nunca pode se arrepender, tá? Nunca pode se arrepender de ser uma pessoa do bem. Eu vou fazer os montinhos... Nós vamos fazer os montinhos, tá? Gente, tem um dono de uma página. O dono de uma página. Que vai sofrer um acidente gravíssimo. Eu vejo essa pessoa em coma. E o pessoal... Aham. E o pessoal orando. Dono de uma página. Tá? Meu Jesus. Vamos tirar rapidinho o pessoal da Virgínia. E vamos fazer os montinhos, tá? Fazer os montinhos. Virgínia. Virgínia. Deixa eu trocar a energia. Agora eu vou fazer os montinhos pra vocês, tá? Virgínia. É que eu vejo bastante dificuldade. Eu vou sempre inveja. Eu vou sempre mais dinheiro na casa dela. Ela sofre bastante, assim, com depressão. Sofre. Deve estar omitindo alguma coisa, né? Uma pessoa intermediária. Uma mulher intermediária. Que vai dar uma proposta de mudanças. Mudanças de vida. Uma mudança. Ela fala assim... Nunca lota, na verdade. Ela fala assim... Esse contrato vai mudar sua vida. Ela vai assinar. E vai ter perigo nos caminhos. Vai ter bastante dificuldade pra recuperar o que ela perdeu. Então, a Davi falou só um pouquinho mais alto. Que como tu fala, muito mansinho. O pessoal não ouve. Aqui tá falando assim que a Virgínia vai fechar o contrato. Esse contrato pode trazer problemas, tá? Nas minhas cartas apareceu muita magia na porta da casa. Na dele também. Aqui apareceu ela sofrendo muito na saúde, tá? Escuta uma coisa. Davi, tu falou da depressão. Será que a dor de cabeça que ela tem não é por causa da depressão? Então... Ou magia, né? Então, acho que ela pode desenvolver alguma coisa mais séria na cabeça ou não? Porque agora ela tá gravidinha, né? Do Josézinho também. Não. Eu quero muito que Deus proteja a gestação dela, né, gente? Tu acha que essa gestação... Tomara que dê tudo certo, né? Tomara sobre a gestação. Tá. Pode perguntar sobre a gestação. Eu vi assim, ó... Na questão da Virgínia, tá? Ela sofrendo muito também. Ocultando coisas pra mídia não descobrir. Lá na frente, como você já sabe, é uma separação. Mas ela é uma pessoa muito querida, tá, gente? Ela é uma pessoa muito bondosa. Só que ela vai começar a se incomodar com algumas coisas dentro de casa. E eu acho que ela vai selecionar pessoas na vida dela. Tá? Essa depressão é por causa do filho. É muito triste falar isso, mas ela não quer ter o filho. Será? Minha Nossa Senhora. Ou talvez venha inesperado. Queria, queria e daqui a pouco não. É. Ah, entendi já. Talvez essa gravidez vai ser diferente. Vai mudar a vida dela. É, porque a gravidez de menino realmente, gente, é muito diferente. Eu tive dois meninos, mas todo mundo fala, tá? Ixi, será que é de outro? É, isso eu ia falar, por causa de um grande amor, temosia. O consulente, o consulente, ele vai, sei lá, ele vai teimar. Ou ele tem algum vício, talvez. Meu Jesus. Só babado e confusão. Será que essa mulher que eu vejo gritando, será que não é ela? Pode ser. Talvez não seja do jogador de futebol. Vamos pra próxima. Arrasta pra cima. Opa, arrasta pra cima, pessoal. Arrasta pra cima. Gente, me diz uma coisa. Quem é a pessoa aqui na live? Meu Deus. Tem que clareza, mas só tem magia. Todas as cartas pra todo mundo que eu tirei tem magia. Me diz uma coisa. Quem é a pessoa aqui na live que hoje... Sentiu, tipo assim, ó... Um cheiro de algo molhado. Tipo assim... Sabe... Eu não sei, eu vou tentar explicar, né? Sabe cachorro... Quando tu lava e não seca direito e fica aquele fedor? Quem é essa pessoa? E essa pessoa procurou pela casa inteira e não... E não descobriu. Então, cuidado, tá? Sabe aquele menino, gente? O Carlinhos Maia? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu vejo perigo na vida dele. Eu vejo ele uma pessoa muito boa, tá? Mas eu vejo que ele vai... Vão armar uma cilada pra ele referente a um roubo. Então, muito cuidado. Tá, Carlinhos Maia? Sobre você que sentiu esse cheiro de cachorro molhado... Cuidado, tá? Porque tem alguém mexendo nas tuas energias. E aí você sentiu. Cuidado. Ainda mais nesse tempo de quaresma, gente. Fazer muita oração. Independente da religião, fazer oração. Independente de tudo. É, o... Essa quaresma tá muito pesada, gente. Magia e feitiço. De novo, que eu tô te falando. Só sai essa carta hoje. Magia e feitiço. O pessoal aproveita pra usar os... Os da banha que estão soltos. É, os diabinhos soltos pra fazer tudo que é tipo de coisa. E eu tenho uma outra visão aqui com a Jennifer Lopes. Não sei, me veio a Jennifer Lopes na cabeça. Ou ela vai passar... Ela é uma internacional, né? Alguma coisa vai acontecer com essa mulher, tá, gente? Eu peço pra vocês orar. Afinal, ela é uma pessoa da mídia, né? Me diz uma coisa. Quem é a pessoa que tá aqui na live que o nariz sangrou muito hoje de tarde? Sangrou, 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 sangrou. O espiritual vai dar o livramento porque é uma veinha que tá solta no teu nariz. Tá bem? Gente, vamos fazer uma oração antes de eu finalizar? Tu quer tirar pro Faustão as cartas antes? Tira com essa. Pro Faustão. O que? Essa aqui tá energizada. Tira pro Faustão, vê se tu vê a mesma coisa que eu vi. A casa minha. Faustão. Tô afiando as minhas cartas. Vanda Araújo, um beijo no teu coração, mulher. O sobrenome dele sabe? Fausto Silva. Fausto Silva. E os montinhos, né, pra vocês. Deixa eu escolher outro baralho pra fazer os montinhos. Ah, eu vou fazer dos gnomes, que eu amei. Os gnominho. Eu vou tirar com três baralhos pra vocês, tá? Enquanto o Davi... Ele tem filho, né? Sim. Ele tem. O João, acho que é. Ele contratou alguém? Será? Talvez pra ajudar em casa, se contratou. Ele tá com... Na verdade, assim, ó. Ele fez um transplante de rim, ele tinha feito um transplante de coração. Aqui vai aparecer ele. Ele não tem vício, nada. Ele é uma pessoa boa, assim. Só que ele... Eu acho que até que ele tá hospitalizado. Eu não sei. Ele é bem teimoso, assim. Tipo, tu vai falar... Tu tem que fazer... Tu tem que tomar esse remédio. Tem ruído. Ele fala, não. Eu não vou tomar porque esse é ruim, eu não vou tomar. Credo. Ele tem ruído nessa parte. Você tem que cuidar bastante disso. Mas tem uma notícia boa, assim, uma mulher que trabalha lá. É, eu vejo uma... Ele vai dar uma mudança de vida pra essa mulher. Ou vai dar algum dinheiro. E eu... Lembra que eu tinha falado pra vocês da mulher que eu via nos caminhos dele? Eu acho que é a esposa. Porque a esposa... Eles são muito apegados, ele e a esposa. Eu vejo muito ela ajudando, né? Vê sobre a saúde dele com esse baralho aqui. Vamos ver. Vou terminar esse aqui. Pessoa intermediária. Eu acho que essa pessoa intermediária talvez seja a filha dele. Ele tem muito trauma, assim, que ele, sei lá, atinge alguma doença. O filho, né? Ele acaba falecendo. Ele tem medo. Ele é apegado no pai, né? Provavelmente. Provavelmente. Não, é mulher do casamento. Isso. E eu também vi isso. Sempre vejo essa mulher muito boa pra ele. Tem muito trauma que ele trai ela. Ou que ele vai... Que ele morra, né? Que ele morra. Mas eles têm um caminho feliz entre vocês. Sim, eu sempre falo que eles gostam bastante. A gente tem essa mulher maior e menor. Vê como é essa aqui a saúde dele, vê. Eu já botei três cartas. Eu vou botar três cartas na mesa. Da fada e do gnome pra vocês escolherem, tá? O pessoal ouviu o que eu falei? Uhum. Só vê da saúde dele. Que eu vou tirar os montinhos daí. Vou mover da saúde do Fausto Silva. Deixa que eu te ajudo. Mas dei aqui. Vou botar pra cá. É Fausto Silva. Vão escolhendo as montinhas, tá, gente? Que eu vou botar... Bota as pedrinhas ali. Vou botar as pedrinhas aqui. Uma roxa. Bosta mesmo pulseirinha. Uma verde e uma cinza. Roxa, verde e cinza. Escolham aí que vai estar energizando, tá? Eu sei que não fica mais uma capucirinha. Pode ser. Ou pode ser das pedrinhas mesmo. Minha dúvida... Ou sem filtro, sem cílios. Ó. Eu não sou vai. Tu não me errou. O meu filtro, piá. Hospital. Vai viver no hospital, né? Vai e volta. Médico. Exames. Ô, meu pai. Urso. Exames e mais exames. Do coração. Ixi, vai dar problema no coração de novo, ó. Mulher. Essa mulher se preocupa muito com ele, né? Essa mulher dele. Pelas cartas aqui do Davi, gente, infelizmente, vai dar alguma outra coisa no coração, tá? E ele... Tu acha que ele vai ter essa rejeição do coração? Porque ele botou um coração novo. Talvez. Porque eu já vejo a mente dele pra outro plano, já. Tipo, já tá em outro plano, já. Tipo... Desencaro, né? Uhum. Jesus. A lua, né? Que representa a cabeça. E essa estrela que representa o espiritual. O outro plano. Jesus, tenha piedade. Deus guarda o Faustão. Bom, vamos lá, gente. Escolha uma cartinha. Vocês querem a verde? Roxa? Ó. A verde. Eu quero... Já escolhi uma. Vou mostrar embaixo? Ou aqui, tá? Vamos lá. Pra quem escolheu a verde, diz assim. Vida amorosa. Aqui fala que a tua vida amorosa vai se estabilizar. Aqui fala... Fala assim, ó. Tudo que tu passou na vida amorosa ficará pra trás. Se tu é casada, tu pode separar e vir uma nova paixão, hein? Na segunda carta... É o poder da... A fada da... Poder da flor. Passe o tempo com flores e com a essência de flores para aumentar seu poder de cura pessoal. Uau! Tome um banho de merguerida! Que lindo! Eu adorei. Foi essa aqui que eu escolhi. Vou tomar banho depois de rosas. Eu escolhi a grandona. Agora, a grande. O seu desejo está garantido. O que você pediu está se tornando realidade. Vamos lá. Pra quem escolheu o montinho verde, tinha uma outra carta embaixo que dizia assim. Prosperidade. Pense de forma abundante, pois o dinheiro e a prosperidade chegam a quem acredita. Pensamentos de escassez não ajudam. Não ajudam, hein? Deixa eu só botar aqui... O pessoal tá pedindo o Pix. Depois eu coloco aqui, tá, gente? Quem escolheu o número dois é o duende da sorte. Ai, que amor, gente. Hoje é um dia de sorte. Alegre-se e mentalize um desejo. Ele se realizará em breve. Amei. O três. Compreensão. Procure se colocar no lugar do outro. Esse exercício pode te trazer uma nova visão e ajudar na resolução de problemas. Então, gente... Um beijo no coração de vocês. A promoção ainda está válida, tá? Tenha o Pix no feed, tenha o Pix no Instrui. E não esqueça de comprar este livro aqui. Que o Davi já leu também e adorou. Eu quero todo mundo comprando o livro, estudando. E eu quero que vocês orem. Vocês vão aprender. Tá? Vocês vão aprender. Tá bom? Beijo. Boa noite. Durmam com Deus. Espero que tenham gostado da live. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.